Ainda falando sobre o consumo, os ovos de chocolate e pescados típicos da Páscoa já chegaram aos supermercados. A data comemorativa este ano é 20 de abril, mas a antecedência visa garantir lucros extras a comerciantes e fornecedores. Mesmo faltando mais de um mês para a Páscoa, os supermercados da capital já estão abastecendo as prateleiras com os produtos típicos dessa época. A grande vedete, os ovos de Páscoa, já tomam conta de boa parte deste supermercado. As crianças, claro, já começam a ser seduzidas com as novidades que as indústrias prepararam. Essa expectativa de crescimento, ela vale tanto para a linha de pescados quanto para a linha de chocolate, que são os itens sazonais, nessa época do ano, são os itens que mais vendem no período de Páscoa. E para atraí-las há muitas opções. Geralmente os ovos são de menos. Os acessórios e brinquedos que vêm juntos é que despertam a atenção delas. As versões infantis podem ser encontradas a partir de R$ 13,60, como esse menorzinho, de 120 gramas. Mas tem também unidades com valores bem diferentes. Esse, por exemplo, de número 23, está saindo por quase R$ 70. O pescado também tem grande saída nessa época, mas o preço está nas alturas. O quilo das lascas de bacalhau, por exemplo, está custando quase R$ 37. E os peixes de água doce também estão bem salgados. Apesar da alta de preços, a expectativa é que o volume de vendas esse ano tenha um incremento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A alteração de preço em relação ao ano passado foi bem inferior até ao que a gente espera de crescimento. Ela gira em torno de 4% a 5% em alguns tipos de ovos, vamos dizer assim, específicos. Mas isso não impacta o preço que a gente vai praticar para o consumidor final e também não diminui a nossa expectativa de crescimento. Produtos como azeite e vinhos também são muito procurados com a proximidade da Páscoa, mas as vendas costumam ser mais tímidas. São vendas impulsionadas, o azeite passa a vender mais, o próprio atum, sardinha também vende muito mais do que nos meses convencionais, mas não chegam a atingir o nível de crescimento, por exemplo, do pescado fresco, do próprio bacalhau e da linha de chocolates. E os consumidores, como em toda época comemorativa, parecem deixar as compras da Páscoa para mais tarde. Estou deixando chegar mais perto da data, a gente aproveita as promoções que vêm junto, né? Não olhei preço de nada, né? Mas eu digo, a gente sempre tem que fazer um esforçozinho, né? Para aproveitar a época, né? E assim, o ovo de Páscoa eu não sou muito chegada, mas um bacalhauzinho é bom.